Evangelho do dia, 28 de outubro, Lucas 6, 12 a 19 Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu doze entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Afeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas, escariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados, pois espíritos impuros, eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Glória a vós, Jerusalém A CIDADE NO BRASIL